Tô com saudade de tudo o meu desejo Tô com saudade do beijo e do meu Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Deus te ama e dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem e querer Não posso ser feliz assim Tenho dor de... O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tudo o meu desejo Tô com saudade do beijo e do meu Do meu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu te amo e dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Estou nos braços da paz E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau.